Meus queridos, tudo bem? Com você, aqui tá falando na Patife e hoje tem gameplay de jogo novo, jovens. Não é tão novo, na verdade, só saiu o servidor aqui no Brasil, mas o jogo já é antigo, eu já assisti há algum tempo e agora eu tô jogando porque saiu o servidor no Brasil e é PvP e PvE. Ele é uma pegada tipo Tarkov, tá ligado? Se eu for um Tarkov, ele é tipo Tarkov. Só que ele é no Velho Oeste e tem monstros, então nosso objetivo não é matar os skabs, é matar os monstros, cumprir um objetivo e sair do mapa, né? Então a gente tem que buscar três pistas, que são uma marca azul no mapa. A gente, dessas três pistas, a gente vai num boss, mata um chefe e aí a gente tem que sair do mapa. Este é o conceito de Hunt Showdown que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Só pra vocês entenderem, então, o jogo é isso. Aqui tá o nosso menu, então tem o nosso nível, né? A gente tem o nível da conta, tô rank 8 e tem também os caçadores. E o caçador, sempre que ele morre, você perde tudo que ele tem. Então, por exemplo, aqui no meu Ferran do Legrand, ele tem uma Winfield, ele tem um Facão, ele tem um Spyglass e ele tem um Dynamite Stick, né? Uma Granada, uma Dynamite, né? Então eu vou entrar no mapa com ele, se ele morrer, eu perco tudo isso. E se ele sair, ele ganha nível, que nem é o caso aqui do Erwin McGuinness, que eu saí, então ele tá nível 14. E aqui tem as coisas dele, que ele tem. Então, determinação e Frontiers Man, cada um são dos perks, além das armas. A gente tem um dinheiro, então sempre que algum deles morre, você tem que recrutar um novo, ele vem com um novo equipamento e você paga. O dinheiro é o dificultador master do jogo, porque você tem que sempre manter esses... Se você começa a perder personalidade, você perde dinheiro e não consegue comprar equipamentos melhores. E você pode personalizar eles. Então você vem em loja, você compra... Ah, quero que ele tenha um machado. Você vem aqui e compra um machado. Ah, quero que ele tenha um rifle melhor. Aí você compra um rifle melhor. Quero que ele tenha mais cura. Então você pode comprar e equipar neles. Certo? Este é o intro, este é a introdução. Bom, eu vou colocar agora uma série de momentos que eu tive enquanto jogava. E eu espero que vocês gostem, porque é um jogo muito bom. E eu acho que ele vai vir com bastante frequência aqui para o canal. Tá bom? Então é isso. E agora vamos para a gameplay, que eu sei que é o que vocês querem ver. Não é para lá que a gente vai. Ali tem um... Mas bom, mais perto está claramente aqui. É naquela cabana do lago ali. A gente vai passar por aqui, limpar esses zumbis. Aqui já, eu já achei a primeira, beleza. Tranquilo, a gente não precisa arriscar tanto mais para frente. Tem alguns zumbis aqui, ó. Beleza, então. Achamos a primeira pista, clã. Não vou levar a lamparina, não faz sentido. A próxima pista estava meio que para lá, não estava? Ó, está ali. Eu já estou até vendo. Vamos passar por aqui. Tem uma trilha. É para lá. Então vamos passar por fora, pelo caminho que a gente entrou. Algumas coisas diferem bastante desse jogo do Tarkov, além dos monstros, né? Os monstros estão... Ai, o cachorro ali, ó. Os monstros oficialmente são os skebs, né? Então, nesse ponto é bem parecido. Aqui não tem loot, né? De itens. A gente só tem farm mesmo. Então é um jogo de... Criatura escrota. Ó o cavalinho. O cavalinho, quando faz barulho, entrega a minha posição também. Eu já fiquei sabendo que a gente tem que sacrificar esses cavalinhos aqui, assim, né? Eu sei que é cruel. E, bama, me desculpem. Não façam isso na vida real, crianças. Mas aqui no jogo precisa fazer. Tem três zumbis ali. Mas dá para acabar com eles com uma só. Pou! Cavalinho. Padirinho, me ajuda a fazer um trabalho. Esse é o assunto como tecnologia está afetando a educação hoje em dia. Está deixando todo mundo preguiçoso, mano. Essa é a verdade. Eu mesmo. Filho, eu não faço mais uma conta sem a calculadora. Pode ser 12 mais 16. Deixa eu passar por aqui. Pegar a munição. Acho que isso é outra coisa que eu vou começar a aprender com o jogo também, né? Onde é que fica, tipo, as munições e tal. Mano, eu tinha muita impressão de estar aqui esse negócio. Mas estaria brilhando. Então, vamos só embora e dane-se. Beleza. Oh, grandão. Mano. 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 O cavalo tá sofrendo, pessoal Coitadinho, vocês querem que eu deixe o cavalo sofrendo ali E me entregando a posição? Pelo amor de Deus Ah, cavalo! Esse eu vou deixar vivo, vai, já que vocês não querem que eu mate os cavalinhos Tem uma cerca quebrada por aqui Deixei de revólver por enquanto Cara, é só essa pista mesmo, né? Vamos lá, vai Eu tenho muita impressão de ter deixado uma pra trás Mas tudo bem Vambora Aqui, moleque Tamo chegando, tamo chegando Bicho feio da porra, né, mano? Essa mina com a cabeça pendurada aí é a mais horrorosa Nossa senhora Então, parece que é aqui dentro, né? Pelo que eu vi Mano, só falta não ser aqui dentro, velho Ai, não é, cacete É ali naquela cabaninha ali, ó Ah, vamos ver o que a gente pode fazer daqui, velho Dá pra limpar eles daqui de cima, né? Não preciso nem descer Até porque tem um grandão ali Ih, tem um grandão ali Eu posso sair não Vamos matar todos, vai Vamos matar todos na moralzinha mesmo Sem pressa É da hora que esse grandão Quando ele não consegue subir aqui Então ele só vai ficar desesperado ali e tal Beleza Esse aí vai estar fácil de dibrar até Agora vamos pegar esses aqui Vamos pegar esses aqui Para de dançar, maldito Beleza Ali tem uma caixa de munição Eu quero ela Então, primeiro de tudo Vamos fazer o seguinte Boa Deu bom, clã Pati, faz quando tempo que você conhece o Driss? Quero saber como começou essa relação amorosa Cara, eu disse que a gente se conhece Já faz acho que uns 4 anos já Começou por YouTube mesmo A gente se conheceu Ele fazia vídeo Eu fazia vídeo Ele me assistia Eu assistia os vídeos dele A gente fazia GTA na época Então nossos conteúdos batiam Aí um dia a gente foi gravar junto Aí a gente gravou junto o PVP do Do The Last of Us Inclusive o primeiro vídeo nosso Ali a gente estava se conhecendo e tal Os dois muito tímidos Aí com o tempo a gente começou a tipo Sempre colar junto, tá ligado? Eu não sei como que continuou não Eu já sei que a gente foi lá Gravou um GTAzinho Aí no outro a gente deu a mão E assim conseguimos uma relação muito saudável Cheia de amor, romance, aventuras Foi bonitinho E desde então continuamos Muitos passaram por nós Mas o nosso amor foi o que resistiu Vambora Faltou uma pista só Tá ali na madeireira Eu vou fazer essa pista E vou procurar uma carroça Pra Pra caçar a aranha Mas tá bem perto aqui Tô vendo o clarão já Será que tá aqui embaixo? Aí mano, boa chama Foi aqui que eu enfrentei a aranha, né? Aquela vez Eu lembro por esse buraquinho aqui embaixo Do negócio Beleza Mapa Ok, eu preciso subir e enfrentar Tem uma carroça do lado Então é só ir pro norte Nessa direção Que vai ter uma carrocinha Do lado do objetivo Então vamos focar, vai E mano, agora eu vou tentar ser mais atencioso Porque assim Eu encontrei Então quer dizer que outros players Vão pra lá também O meu objetivo De muitos outros players É ali naquela aranha Então Vamos tomar cuidado Eu vou pra lá agora Vou andar mais no shield Eu vou observar mais os bichos Vamos ver se a gente consegue identificar os players Que possam Mas pera que mano Eu não sei não Isso é o de menos, velho Não é player que tá me matando, né? É a porra da Da aranha mesmo É a porra da É a porra da Nossa, o cenário do jogo é muito bom, mano Muito, muito, muito da hora, velho É muito tenso Eu acho que com o tempo Eu não sei se esse aqui vai Bom, essa provavelmente deve ser a proposta final do jogo Mas, velho, imagina esse bagulho aqui Tipo, na pegada Tarkovizão Que da hora, velho Imagina se esse aqui fosse um mapa do Tarkov Mano, ia encaixar muito bem, velho Caraca, é muito legal É que ele é quadrangular, né O que não é muito... Não, não precisa fazer isso aqui, não O que não é muito padrão Tarkov Mano, apesar que ainda aparece pista Será que acontece se eu pegar mais uma pista? Aí ficou um questionamento interessante Eu vou tentar pegar mais pista, mano Quero ver o que acontece Será que eu consigo, tipo, acumular mais dinheiro Pegando essas pistas extras? Aí vai ser interessante começar a fazer a hunt completa, né Pegar todas as pistas do mapa Antes de enfrentar o... A criatura do mal, né Será que me parece que ali já é o lar da criatura do mal A aranha tá ali naquela casa, impressão minha É, eu acho que agora o azul tá me levando pro monstro, né, mano O cara pensa em Tarkov o tempo inteiro Eu penso, mano Tá maluco, visto o cacete É na igreja aí, hein Só que eu ainda não posso enfrentar ela não, velho Eu preciso ir na carroça Eu vou passar por fora da igreja E vou lá na carroça antes É ali, ó É ali que tá Não é? É, na igreja Beleza Na chapéu Na capela Esse cachorro é muito quebrado, velho Ou eu tenho que aprender outra técnica Será que eu tenho que esquivar primeiro Pra matar esse bicho do cacete? Não é possível, mano Esse bicho não é... Não é... Não é... Mano Não é desse... É surreal, velho Só se a estratégia tá errada, mano Acho que eu não tenho que andar pra trás com o cachorro Acho que eu tenho que andar, tipo, na direção dele Debrar ele E aí quando ele bate Eu bato no beijo dele Sei lá, velho Eu quase morri, mano Pra dois cachorros, velho Ele tava muito perto É muito quebrado Nossa senhora Que raiva, velho Mais tarde tem Tarkov sim, queridos Consigo entender, mano Não consigo entender esse cachorro Criatura maligna Pronto Tô full health Cheio de munição também Eu tenho uma granada Vamos lá, vai Aparece como pista agora É por isso Cadê, criatura horrorosa? Eu tô te escutando Mas não tô te vendo Porão? Porão Nossa, ela tá muito ralfada já Calma Ela tá muito ralfada Alguém já veio aqui Já tentou matar ela Mas morreu Ela tá se jogando no fogo Olha, eu nem fiz muita coisa agora Só tô esperando agora Passar envenenamento Beleza Eu quero uma Eu quero essa Uma armadilha isso aqui, não é? Se vier player Matei Matei a aranha Matei, matei Morreu Morreu, morreu Morre desgraça Morreu Vamos lá Tô banindo a aranha Eu tô marcado no mapa Pra galera Tô banindo a aranha Velho, 13% 30%, beleza É isso mesmo que eu tenho que fazer Os players vão rushar Cuida, tá Tô de boa Tô de boa 34% Eu posso ficar aqui? Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Não pode sair, eu sei que não pode sair Calma Isso eu não tenho dúvida 65% Mano, a hora que dá esse bagulho Dá um gelo no coração, velho Eu tô banindo este monstro do mundo Terrestre 70% Vambora Tamanho de bobeira Eu tô olhando pra todos os ângulos, mano Não tem o que fazer 80% vai dar, ó Tem uma trap aqui, tem que tomar cuidado na hora que eu for sair 84 Vambora Se camufla aí Não adianta se camuflar porque os caras me veem Agora eu tô ligado de que eles me veem, eu não sei como que é Mas tipo, eles meio que me veem no mapa agora e tal Eles provavelmente estão me esperando do lado de fora, velho Eles vão fazer uma... Ai, Jesus amado Eles vão fazer uma emboscada, mano 98, 99, 100 Banida Colete a bounty Atrap, atrap Sem player por perto, beleza Eu preciso ir pro sul, não preciso? Eu preciso Ah, nem fudendo Aqui, tem 7 players no mapa Nem fudendo Aqui, tem 7 players no mapa Vou precisar matar esse bicho, né, velho Não vai ter opção Era um barquinho que eu fujo E aí Não vai ter opção Não vai ter opção Não vai ter o salário Conseguimos, mano Vambora Ô tio, confia, meu irmão Ah, garoto Que orgulho que eu tô de mim, velho Cê tá maluco Nossa, mano Eu tô muito nervoso, velho Eu tô tão nervoso que eu tô com vontade de fazer xixi, irmão Meu Deus do céu, velho Ó, as três pistas, beleza, 75 Pum, matei 25, 100 Aí localizei, pum, mais 25 Mais 100, bani aranha XP Extraí, 150 dinheiro Mais uma recompensinha, 50 Matei aranha no solo Ganhei mais bônus Matei os inimiguinhos Eita, moleque Deu 500 de recompensa, mano Nossa, velho, que difícil Nossa, meu irmão Uuuuh Olha o nosso hunter, velho O nosso hunter pegou muito nível, cuzão 8 9 10 Eita, nós O caçador, como eu falei pra vocês Toda vez que a gente morre, a gente perde o caçador, tá ligado Então como o nosso caçador tá nesse Deu bom, mano Deu bom Meu personagem ganhou um nívelzinho Liberamos a munhequeira ali O soco inglês Nossa, moleque Que louco Bom trato da aranha Feito, humanos Nossa, eu tô muito feliz, velho Eu tô muito satisfeito Eu tô muito, muito, muito Nossa, que sensação boa E agora eu posso melhorar ele Agora eu posso colocar novas habilidades Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz